Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Motores com todas as novidades do desporto automóvel. Considerada uma das melhores provas da temporada, o Rally Vidreiro voltou à estrada e com ele trouxe a competitividade que o Campeonatos Nacional de Rallies Valvoline já nos tem habituado. Em 2016 foi considerada a melhor prova do Campeonato Nacional, o que trouxe este ano o Rally Vidreiro Centro de Portugal. Aperte o cinto, entre connosco nos troços de asfalto e descubra. É preciso ser consistente, regular e ter o ritmo bem balanceado. Foi assim que no ano passado José Pedro Fontes conseguiu alcançar aqui a vitória. Este ano o piloto teve de assistir à prova do lado de fora, depois do acidente na ronda anterior no Rally de Portugal. Não esperava que tivesse tão pouco gripe a curva e entrei largo demais e batemos em algo que estava na berma e que nos empurrou o carro para fora da estrada e infelizmente estavam umas árvores grandes. E batemos, são coisas normais as corridas, nada aconteceu de estranho a não ser o meu erro. E temos que aceitar, é algo que temos que saber viver com isto. O piloto aproveitou para agradecer o trabalho da equipa do Hospital de Viana, os primeiros intermediários nesta recuperação, que ainda tem alguns meses pela frente. O Rally iniciou com duas passagens pela Especial Farol e terminou com a Super Especial no centro da Marinha Grande. João Barros começou a 3 segundos do mais rápido, 4 segundos na passagem seguinte e após estas duas especiais ocupava o terceiro lugar, já que o peão atrapalhou as contas e não permitiu ao piloto aproximar-se mais do líder. Na Super Especial acabou mesmo por ser o mais rápido, com 1 minuto, 16 segundos e 8 décimas, tendo recuperado cerca de 1 segundo para mais rápido no acumulado. Já no ano passado o piloto tinha vencido esta classificativa. Miguel Barbosa não conseguiu testar como queria, já que esteve doente. Entrou bem na primeira passagem, mas na segunda, surpreendeu mesmo. Mostrou que está mais confortável no asfalto e recaduou o melhor tempo, que foi 2 segundos mais rápido do que a marca a bater da primeira passagem. Assim, entrou na Super Especial, com apenas 8 décimas para o líder, décimas que ficaram reduzidas a 2, quando o piloto foi o terceiro classificado na passagem noturna. Barbosa estava assim no acumulado em 2º lugar. Pedro Meireles, vencedor da ronda anterior e líder do campeonato, entrou decidido a intentar afastar-se e consolidar a posição do campeonato. Entrou logo a vencer, ao ser o mais rápido na abertura da prova. Na segunda passagem pelo farol, acabou por reduzir a vantagem de 3 segundos e na Super Especial ficou em 4º lugar. Com isso, manteve a liderança do rali, mas por apenas 2 décimas, deixando tudo em aberto para o dia seguinte. Joaquim Alves nunca largou o 5º posto, quer nos troços, quer no acumulado, mas o piloto não estava a conseguir aproximar-se mais dos da frente, estava já a 1 minuto e meio. Miguel Barbosa entrou bem, mas um peão numa zona estreita da 1ª classificativa, levou que perdesse algum tempo e começasse a perder também algum terreno. Deixou assim até ao 4º posto, a 9 segundos do último lugar do pódio. Depois do 2º troço fomos com um bocadinho mais de cautelas, agora voltámos a tentar puxar, perdemos bastante tempo no 1º troço e pronto, perdemos ali um bocadinho o comboio, estamos agora a tentar recuperar o máximo possível. João Barros não conseguiu impor o ritmo que queria, o piloto sentia estar algo desconcentrado, o tempo que perdia para a frente era já algum e Barros concentrava-se agora mais no campeonato em estar mais focado no restante ralo. Fiz uns erros de condução e que me levou a estar longe já da vitória e agora tentar segurar outra vez o 3º lugar e pensar no campeonato. O que é que há para me dar então agora para a tarde? Sinceramente acho que é mesmo o meu chip, que hoje não estou lá. Não sei porquê, entrei um pouco desconcentrado e perdi bastante tempo. Pedro Meirelles acabou por descer do posto de líder para 2º lugar depois de Carlos Vieira ter vencido a 2ª classificativa. Ainda assim tudo é possível para a tarde. Ritmo rápido, mas com cautelas, é a opção para Meirelles, visto não poder acumular mais nenhuma desistência às duas que já têm. O piloto tinha 0,9 segundos para a frente. No entanto, ainda faltam 3 classificativas, vamos imprimir um ritmo mais forte agora da parte da tarde. E pronto, fazemos o nosso melhor para tentar chegar ao 1º lugar. O 3º lugar já está algo distante de nós. No entanto, os troços estão de uma forma que é muito fácil errar e cometer qualquer tipo de erro e, portanto, vamos ter isso em atenção. Carlos Vieira entrou ao ataque logo na 1ª classificativa, que venceu com 5 segundos de avanço. Decidido em melhorar o ritmo do dia anterior, o piloto impôs também na passagem seguinte e novamente na seguinte para passar a assumir a frente do rally. Depois de ontem, os nossos adversários entraram muito fortes no 1º troço e nós tínhamos alguns problemas de setup. Quando afinamos, acabamos de ter um furo na 2ª passagem e não deu para fazer melhor. Hoje, entramos no máximo para tentar passar para a frente e conseguimos e agora vamos tentar manter. Voltamos agora às atenções para o Campeonato Nacional dentro das duas rodas motrizes. Gil Antunes sentiu que não estava a conseguir impor um ritmo muito alto e que na manhã do 2º dia, a afinação não foi a ideal. Era 3º classificado no final das 3ª classificativas e a melhorar o carro, gastar à espreita do que podia acontecer. No entanto, seguia focado em fazer o máximo de pontos, visto que não podia ter mais nenhuma distância. À tarde, o piloto limitou-se a terminar a prova e terminou mesmo no 3º posto das duas rodas motrizes. Está em 2º no campeonato, mas já não depende só de si próprio para ser campeão. Levamos o carro direitinho até ao fim em 3º. Não tínhamos grandes argumentos para acompanhar os nossos adversários da frente, é verdade. Temos dado os parabéns porque eles estiveram muito bem, estiveram muito fortes. E nós, para conseguirmos acompanhar, para irmos um bocadinho mais à frente, se calhar que íamos correr alguns riscos. E riscos esses nós não podíamos mesmo corrê-los. Pedro Antunes e Paulo Neto foram os mais fortes protagonistas desta história, que só terminou mesmo no último troço. Paulo Neto foi o líder no 1º dia e, apesar de ter vencido apenas uma classificativa na manhã do 2º dia, manteve a liderança. À tarde, Pedro Antunes passou para a frente, que manteve no 2º troço, depois de Paulo Neto ter tido uma saída de estrada. Mas Paulo Neto venceu já no último troço, com Pedro Antunes a levar uma penalização de 15 segundos, porque o piloto, de acordo com o juiz, deu um toque na chicane. A gente acabou por ir comprometendo o rally, no 2º troço da tarde. Uma saída diferente, acabamos por perder 27 segundos. Mas pronto, no último troço, viemos outra vez para o último troço separados por 5 segundos do Pedro e acabou por nos sorrir a vitória. Com o 2º lugar, Pedro Antunes mantém em frente do campeonato das duas rodas motrizes. Pronto, são coisas dos rallies, não percebo muito bem, mas o que interessa é que no terreno conseguimos ganhar, relativamente à penalização, não posso dizer mais nada. A tarde do rally passou pelas mesmas classificativas da manhã. Vamos às contas finais. Dentro do campeonato nacional, Rafael Cardeira foi quem dominou o grupo RC5. Já de manhã, o piloto tinha tido um bom ritmo, principalmente em São Pedro de Moel. Para a tarde, seguiu focado em não deitar tudo a perder e chegar ao final. Acabou por ser o mais rápido do nacional em RC5 e reforçar a liderança no que toca às contas do campeonato. O rally em casa acabou por correr da melhor forma e interromper alguns azares. Quanto ao grupo RC2N, à tarde, Ricardo Teodósio, que voltou a ter ao lado o navegador Pedro Conte, ficou novamente bem perto de Carlos Martins, no que toca à classificação nos troços. Desta vez, o piloto acabou por ficar no segundo posto, mas, sem dúvida, uma subida ao lugar mais alto do pódio, o que diz respeito ao espetáculo. Carlos Martins levou então a vitória dentro do grupo RC2N, depois de ter dominado todo o rally. Nos RGT, Vítor Pascoal queria ter lutado de forma mais direta com Adruzilo Lopes, mas o piloto sentiu que não teve ritmo para o acompanhar e Adruzilo levou a vitória. Ainda assim, nas contas do campeonato, segue tudo em aberto. Dentro do campeonato nacional absoluto, Joaquim Alves ficou na quarta posição e, deste espinho, mostrou que também está a ficar mais rápido no asfalto. Carlos Vieira entrou como líder na ronda da tarde, mas, na penúltima classificativa, uma saída de estrada danificou o radiador e obrigou ao abandono do piloto. Assim, a frente sofreu alterações de última hora. Miguel Brabosa acabou por herdar o terceiro posto e João Barros o segundo. O piloto do Skoda alcançou o primeiro pódio da temporada e, logo, em asfalto, mostrando que está cada vez mais adaptado a esse terreno e está também mais competitivo. Estou bastante satisfeito, não só pelo resultado, se chegar a lugar a uma diferença curta do João Barros e, um bocadinho mais distante, do Pedro Meireles, mas, sobretudo, pelo andamento que demonstramos e pela evolução que demonstramos no asfalto, que tem sido onde eu tenho aqui lutado um bocadinho mais. João Barros confessou não ter estado no seu melhor, estava algo desconcentrado, mas tenta agora pensar já na próxima prova e nas contas do campeonato. O meu comportamento, o meu andamento hoje, não foi o melhor. Estava um pouco apático, estava aí com um amigo meu a dizer e foi verdade, foi o que eu senti. Não estava a reagir bem, não estava a puxar por mim próprio. Há dias assim, foi melhor o resultado que a exibição. O que conta o Campeonato Nacional, estou muito contente porque dei um passo importante para o campeonato. Pedro Meireles alcançou aqui a discutida vitória, a terceira da temporada, para o ainda mais líder do campeonato, que depende de si próprio para alcançar o título. O piloto pressionou logo no primeiro trouxe da tarde e a estratégia resultou em termos de provas. Meireles não vai estar na próxima, na Madeira. É de realçar o equilíbrio e a competitividade com que se enrolou este rally. Nós os quatro da frente andámos, penso todos, muito bem. O ritmo foi elevado e, portanto, ganhar um rally destes é muito bom para nós, é bom para a nossa confiança e para a nossa motivação e, portanto, estamos muito felizes por estar aqui, com a vitória, é claro. Se o arranque do Campeonato de Turismo surpreendeu, a segunda ronda em Portimão conseguiu superar ainda mais as expectativas. Todos os pilotos chegaram com vontade de vencer. O Campeonato Nacional de Velocidade Turismos TCR e o troféu TCR Ibérico voltaram ao ativo e prometiam emoções do início ao fim. Vamos agora às emoções da primeira corrida. Francisco Cabreu partiu da pole position com a tarefa facilitada, já que o segundo lugar da grelha não estava preenchido pelo que ia ser TCR de José Pedro Faria. Mas o melhor arranque foi mesmo Manoel Geão, o momento chave para o piloto, já que ao partir de sexto na grelha rapidamente se impôs e na primeira curva discutiu logo a travagem com os pilotos da frente, Francisco Cabreu e Francisco Mora, com o piloto do Seat Leão, o número 26, a aproveitar para fazer a curva por fora e assim assumir a liderança. Um pouco mais atrás, a competição entre Eduardo Leitão e Fosse Salume estava quente, com uma constante troca de posições. Salume na frente, depois Leitão e à segunda volta nova ultrapassagem, com Salume a voltar a agarrar o quarto posto. Mora e Abreu seguiam taca-taco, apesar da pressão imposta pelo piloto madeirense, Mora continuava a liderar e à quinta volta, apenas 44 centésimas, os separavam. Já a cinco segundos de diferença, seguia Manuel Leão na terceira posição. Com o passar do tempo, a luta ficava cada vez mais renhida entre os primeiros lugares. À sétima volta, apenas seis décimas separavam os franciscos. Estava ainda tudo em aberto, quando devido ao tempo quente e à degradação dos pneus, Abreu cedeu numa curva, reduziu a velocidade, dando espaço a Mora. Também as posições mais baixas davam que falar. Na luta pelo sexto lugar, Manuel Pedro Fernandes e Edgar Florindo eram os protagonistas, os dois que passavam grande parte da corrida juntos. Já nas últimas voltas, Patrick Cunha, que rodava em oitavo lugar, juntou-se à discussão. Manuel Pedro Fernandes, que foi penalizado por ter excedido os limites de pista, na última volta desceu para oitavo lugar, onde permaneceu até ao fim da prova. Entre as trocas pela luta do sexto posto, Patrick Cunha acabou por dominar a luta, ele que durante o dia de treinos livres teve problemas elétricos no motor do Audi RS3 LMS. Atrás, em sétimo lugar, ficou Edgar Florindo. Depois de uma luta aguçada com Salome, no quinto posto ficou Eduardo Leitão, que fazia no Algarve a segunda corrida com o Seat Leon DSG TCR. Quem acabou por levar a melhor e depois de ganhar posições foi Fosse Salome, que terminou em quarto lugar. Manuel Gião, que fez um bom arranque, colocou-se de início em terceiro e assim se manteve até ao fim da corrida. Sabia que o arranque era bom e de facto foi. Mais um bocadinho conseguia. Se arrancasse um bocadinho mais à frente, poderia talvez até ter passado por primeiro na corrida. Mas foi bom. Depois de arrancar da pole position e ter perdido a posição no arranque, Francisco Abreu, que fez o seu melhor tempo da corrida à segunda volta, com um minuto, 56 segundos e 801 milésimas, acabou a prova em segundo lugar. Nas primeiras voltas tinha o feeling que conseguíamos chegar. Fiquei sem conta rotações, depois os pneus vão se gradando e não conseguia passar as rotações no tempo certo. Fiquei ali umas 3, 4 voltas a tentar apanhar o ritmo outra vez. Depois no fim voltei a chegar mesmo sem rotações. Já Francisco Mora dominou a corria de Fia Bavio. O piloto do Porto e o Seat Leon TCR estiveram imparáveis. Apesar da constante pressão do principal adversário, Mora foi o grande vencedor da primeira corrida no Autódromo Internacional do Algarve. Nós estávamos com um rito muito, muito semelhante. Era à décima por volta e era muito igual. E eu sabia que se não errasse, quem não errasse iria ganhar a corrida. Ele foi o primeiro a errar, que falhou ali uma travagem lá em cima. Eu, felizmente, não errei e acho que por isso sou vencedor desta corrida. Vamos agora avançar para a segunda corrida. Francisco Mora, que partiu da pole position, capitalizou o arranque, mas não seguiu sozinho. Também Gustavo Mora aproveitou e, ao ser bem-sucedido na partida, passou de sexto para o segundo lugar. À primeira curva ia fazer companhia. Aos pilotos da frente seguiam César Machado e Rafael Dubato. Mas, entre troca de posições, à segunda volta Dubato passou para a frente de Gustavo Mora. Francisco Abreu, que partiu do segundo lugar da Gralha, não começou da melhor forma. O mau arranque fez com que caísse para quinto lugar. Mas o azar não acabou aqui para o piloto madeirense. Nuno Batista falhou a travagem para a curva e bateu no Volkswagen de Abreu, sendo necessária a entrada do safety car em pista. Retomada à prova, Mora continuava a liderar em tempo canhão. César Machado também seguia forte, mas acabou por cair posições e seguir no quinto posto. Numa luta reunida pelo segundo lugar, à quinta volta Gustavo Mora ultrapassou Rafael Dubato. Numa nova troca de posições, Dubato assumiu novamente o posto, depois de, na sexta volta, Gustavo Mora ter saído de pista e ter caído para sexto lugar. Quem beneficiou do percalço de Mora foi também João Carvalho, que se mostrava cada vez mais competitivo e que era agora terceiro, a dois segundos e 484 milésimas do piloto da frente. Mas nem tudo estava acabado para Mora, o piloto regressou à pista e entrou na luta pela quinta posição, conseguindo ainda ultrapassar Ricardo Gomes. Voltando à frente da corrida, Francisco Mora alargava cada vez mais a vantagem para os adversários. Com uma gestão de andamento a gosto, a oitava volta assinalou o melhor tempo da corrida, com um minuto, 57 segundos e 687 milésimas. O único TCR 2 em pista, o SEAT-Leon MK2 de Rita Graça, rodou sozinho ao longo da corrida e terminou na sétima posição. Já Ricardo Gomes, depois de anos focado no Campeonato Nacional de Montanha, com andamento seguro, acabou por beneficiar de erros alheios e subira à sexta posição, ele que partiu de oitavo. À frente, Ricardo no número 27, Gustavo Mora, depois de uma corrida difícil, acabou em quinto. César Machado, no SEAT-Leon nº 22, mostrou ter garra e com forte andamento, foi o quarto mais rápido em pista. Apesar do calor que se fazia sentir, os pilotos da Veloso Motorsport entraram-se no pódio, numa prestação para recordar. Uma estreia na competição, João Carvalho não podia ter começado da melhor forma e fechou o pódio no último lugar. É bom estar de volta às corridas, há dois anos que não corriam, e acho que para uma estreia foi um agradável resultado. Sempre com alguma sorte, mas também a persistência leva as pessoas lá. Já a reféia Lubato, depois de um bom arranque, foi o adversário mais direto de Mora. Tirou bom partido do Audi R8 LMS e terminou na segunda posição. Um arranque, logo na primeira curva, consegui passar para a segunda posição. Aqui no ganho de TMI, também beneficiei de um erro de um colega meu, que por sorte não me acertou. Ainda me acertou, mas eu consegui desviar-me. E depois disso foi tentar recuperar o máximo, mas alguns problemas do motor também estava a sentir. O bom arranque que permitiu ganhar distância foi o ponto de partida para Francisco Mora atingir a vitória nesta segunda corrida. Rápido e consistente, em Seat León, o TCR saiu de Portimão com duas vitórias na bagagem e dessa forma consolidou a liderança no Campeonato Nacional. Esta foi um bocadinho mais tranquila que a primeira. Apesar de no reinício, seguir ao safety car, foi um bocadinho complicado aqui na reta da meta, mas consegui manter a liderança. Depois da auspiciosa estreia no Estoril, o troféu mini chegou ainda mais animado à Braga. Vencedores diferentes, mais lutas e desportivismo ao mais alto nível foram os ingredientes base do fim de semana, que reuniu nove famosos modelos mini. Na primeira corrida, Rui Costa e Francisco Pinto mostraram o porquê de terem sido os mais rápidos nas sessões de qualificação e rapidamente agarraram a frente da prova. No total das 12 voltas, em mais de metade dos dois ultrapassaram-se e deixavam, por isso, difícil de adivinhar quem sairia vencedor. As contas desta luta épica foram levadas mesmo até ao último metro da pista, com Rui Costa a levar a melhor. Os dois falaram para as câmaras da mesma forma que acabaram a corrida, lado a lado. Andámos sempre juntinhos, pegadinhos, unidinhos, não desangámos. Demos aqui uns toquezinhos, mas amigáveis e pequenos, que faz parte aqui da corrida e dos carros escorregarem. E, portanto, foi uma disputa desportiva, leal, animada. Divertimos imenso. Foi difícil, eu sempre do lado dele, foi difícil para o meu. Olhe, calhou-me a minha desta vez, para a próxima pode ser que seja ele. Se não for ele, alguém há de ser. Francisco Formosinho Sanchez viu a maré de vitórias contrariada e acabou por ficar na terceira posição. O quarto posto foi bem discutido. Paulo Sousa, Manuel Matos e Luís Oliveira discutiam a posição até ao limite. Luís Oliveira perdeu o comboio com um problema de caixa. Os restantes estiveram muito competitivos, com Sousa a fazer uma ultrapassagem arriscada na última volta e a passar para a frente. Para a segunda corrida, Rui Costa e Francisco Pinto voltaram a ser os protagonistas deste filme de ação. Os dois deixaram a discussão da vitória ficar novamente entre eles, mas desta vez, um Mini e um Datsun da competição CSS Group 1 intrometeu-se no caminho até à meta e Francisco Pinto aproveitou o momento para levar desta vez o triunfo. Rui Costa perdeu assim terreno, o que permitiu a Francisco Formosinho Sanchez aproximar-se e na última volta passar a ocupar o segundo lugar com Costa logo atrás. O fim de semana como um todo foi ótimo porque a segunda corrida correu muito bem. A primeira não correu tão bem, portanto a segunda correu muito bem, portanto a gente vai com uma sensação de que fez melhor, que é bom. Fomos progredindo, andei melhor no carro, culpa não é do carro, é minha porque eu não conheço o circuito e portanto tive que me ir adaptando, mas correu muito bem, não posso estar mais contente. A história da corrida de Braga foi totalmente diferente da do Estoril. Quatro corridas e três vencedores diferentes. A próxima jornada ruma até ao circuito de Vila Real e quem sabe o que poderá acontecer. Até lá! Fica por aqui mais uma edição do Motores. Voltamos em breve com mais novidades do Desporto Automóvel. Conte consigo! Tchau! 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 Tchau!